Poxa, quanto que eu preciso começar para investir na Bolsa? Eu vou te falar sobre esses investimentos que formam a MAGAR. O que é MAGAR? É a carteira de investimento de um investidor sempre em alta. É a carteira de investimento de um investidor que consegue, um investidor comum, que tem qualquer profissão, qualquer idade, qualquer realidade, qualquer nível de conhecimento, não precisa ser formado em nada ligado a números, que consegue pegar uma parte do seu dinheiro, investir na Bolsa, potencializar sua rentabilidade com segurança, lucrando. Aqui que está a chave. Lucrando tanto quando as ações sobem, quanto quando as ações caem. Justamente por quê? Porque ele não investe só em ações. Ele investe também em fundos imobiliários, em dólar, em ouro, e em investimentos específicos de renda fixa, que sim, estão rendendo muito bem. Obrigado. Para você investir em ações, quanto que você precisa? Por exemplo, Itaú. O Itaú é uma das maiores empresas que existe no nosso país, no Brasil. Para ter uma ideia, o Itaú, no último ano, ele teve um lucro de mais de R$25 bilhões. R$25 bilhões. E o que acontece? Quanto que custa uma ação? Qual é o preço de uma ação do Itaú? Está na faixa dos R$30, mais ou menos. Se você for comprar a ação da Itaúsa, que é a holding, que é dona do Itaú, é uma empresa que é dona do Itaú. Tem o Itaú que é uma empresa, tem uma outra empresa em cima que é dona dele. Se você for comprar uma ação dessa empresa, está mais ou menos R$10 a ação. Então, com pouquíssimo dinheiro, você consegue começar a investir em ações. Quero investir em fundos imobiliários. Eu sei que é uma ótima alternativa para investir em imóveis, porque eu consigo ter a rentabilidade duas vezes, três vezes maior que dos investimentos de renda fixa. E eu não preciso pagar imposto de renda nenhum. E pinga dinheiro na minha conta todo mês, vindo do aluguel desses imóveis. Então, eu quero investir nisso. Tá bom. Quanto que você precisa investir? Qual o investimento mínimo? Na maioria dos casos, isso vai depender de cada fundo imobiliário. Mas, na maioria dos casos, o investimento mínimo vai ser R$100, R$120, R$150, vai ser R$150. Dificilmente passa muito disso. Então, você precisa, nesse caso, de R$100, R$120, R$150 no máximo. Agora, quero investir em dólar. Por exemplo, tem maneiras de se investir em dólar com R$100. Quero investir em ouro. Poxa, ouro dá para investir, por exemplo, a partir de R$350, mais ou menos. Se for comprar o ouro físico, dá para comprar um grama de ouro. Por exemplo, se você quiser comprar o ouro físico. Tem outras maneiras que você vai precisar de R$500. Então, quanto que você precisa? São milhares? Na verdade, não. Para investir pontualmente, especificamente. Para você formar uma carteira de investimentos, a carteira do investidor sempre alta, aí você vai precisar de um pouquinho mais. Para montar uma carteira abreviada, digamos assim, uma carteira que não é 100% a ideal, você vai precisar de R$1.000, por exemplo. Mas você já consegue. Para você formar uma carteira completa, poxa, com R$5.000, com certeza você consegue. A partir disso, não importa, não muda. Ah, tenho R$5.000. Ok, você consegue. Não tenho R$5.000, tá bom? Vai na jornada, dá os primeiros passos e não para. O segredo para você vencer uma maratona é esse, não é? É você dar um passo atrás do outro e vai indo até chegar no quilômetro 42. Então, poxa, não tenho para formar toda a carteira, meu Deus. Tá bom? Então, forma o que dá e vai indo. Poxa, tenho R$50.000, tá bom? Investimento mínimo é atingido, que é R$5.000. Poxa, tenho R$5.000, tá bom? Não tem diferença nenhuma. Ah, não tem que investir diferente? Não muda absolutamente nada, tá? Então, para começar a investir na Bolsa, você vai precisar de quanto em média? R$10 que você já compra a ação de uma das maiores empresas que existe no país. Mas aí, para tu formar uma carteira de investimentos, para tu não investir somente em ações, porque se tu investir somente em ações, vem uma queda para as ações e tu vai perder muito dinheiro. Se for olhar de 2010 a 2016, as ações caíram, derreteram quase 50% durante seis anos seguidos. Pode ser que tu entre e se investir só em ações, tu entra lá e aí fica todo esse período de tempo perdendo dinheiro. Não faz sentido. Então, para tu conseguir formar a tua magar, diversificar bem, aí sim, tu vai precisar de um pouco mais. Não tem? Vai dando os passos. Nunca esquece, ó. O segredo para ganhar, para vencer uma maratona, é tu dar o primeiro passo, dar o segundo e não parar até chegar na linha de chegada. Então, vamos lá.